Esse feijão tá cheiroso, foi dona Neném quem mandou preparar Disse que penha lhe disse que o fogo de lenha tem bom baladar, vamos lá Bota a lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão cozinhar Bota a lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão queimar Entre a cana e o tira-gosto, ela meja gosto, lembro muito bem Fui na favela do raro como convidado de dona Neném Estranhei o movimento, mas pensei por dentro, vai dar tudo bem Mas tô pensando em tijolos, barreiro, um crioulo que... Ô, manhã, esse iogurto aqui é genérico, é que que é isso aqui, tá sinistro Que iogurte, menino, isso é leite Podre Ai, mãe, ai, que droga, que essa geladeira tá gelando outra vez Esse trampolho tem 300 anos Ah, esse trampolho já guardou muita mamadeira sua, tá Sabe que bebeu, o que que é isso, bebeu, o que que aconteceu, né Eu peguei esse cachorro olhando pra mulher tua, mãe Mulher numa revista dessa que tem qualquer consultório aí de dentista, dona Neném Ah, dentista, é Nem consultório de ginecologista, tem uma revista daquelas E uma revista de mulher pelada, mãe, podas com os peitões desse tamanho Ai, é verdade, Agostinho É mentira, dona Neném, os peitos de silicone, mentira Não tem isso, cachorro! Senhora, dona Neném, só me desculpa, eu deveria arrancar um dente dela Não faço isso pela respeitação O que é isso? Ai, meu Deus Oh, Bebel, vem cá Olha, olha Olha aí, ó Eu, Bebel e Agostinho tão brigando de novo Ele tava vendo uma revista de mulher pelada O que que é isso? Ah, isso aqui é um relatóriozinho sobre animais Lebre-se, Lebre-se Olha pra mim quando eu falo com você, me dá a revista Vem cá fora Meu Deus, vamos brigar lá dentro do quarto de você A revista não está comigo Se não tá com você, tá com quem? Eu não posso falar porque eu prometi pro seu pai Lideu, e você pegou a revista do Agostinho? Não peguei nada, Lideu O que que é isso? Quer dizer, peguei, peguei Eu precisava ver essa revista Sob ponto de vista crítico A Bebel e o Agostinho estavam brigando por causa dessa revista Então, eu como pai, preciso dar uma opinião embasada Você não tem vergonha, Lideu? Vergonha? Vergonha? Lideu, eu sou um homem feito Não vou ficar vendo um visto de mulher nua, escondido Com licença, eu tenho que trabalhar Ô pai, ele tá de pijama Quem é que tá de pijama? Quem é que está de pijama? Sou eu, meu filho Eu estou de pijama Você acha que eu ia sair pra rua assim? Não, Bebel Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família Eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família Eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família Eu também quero catucar Não entendo porque que homem gosta tanto de olhar essas coisas É por causa do mercado de consumo Hoje em dia se usa sexo pra vender tudo Então o homem é vítima dessa exploração do sexo Eu mesmo não sei o que eu comprei nessa revista Agostinho, ó, menos Não piora as coisas, tá? Queria ver uma mulher dessas lavando uma frigideira cheia de gordura Imagina, é impossível lavar a doça Um peito desses E espalhar água pra todo lado Mas gente, essas mulheres lavam louça Essas mulheres se cuidam Uma mulher dessas se fica na beira de um tanque lavando roupa Quando chegar nos 40 já tá um bagulho E quem é que vai querer ver uma mulher de 40 anos pelada Só um maluco, tarado, desesperado, ficando velha, pelada agora? E você acha o que? Que uma mulher de 40 anos não pode posar pelada com uma revista dessa? Posar pode, né? Mas vai ficar tudo encalhado na banca Não, peraí, não é assim também não, Tuco Também não é assim A maturidade às vezes deixa a mulher muito mais bonita E eu conheço muita mulher de 40 que tá no auge da beleza Quem, Lindeu? A Vera Fischer, por exemplo Mas hoje a gente é a Vera Fischer, ela não lava louça A Vera Fischer não lava louça nem na novela Tem uma atriz que faz empregada que lava louça pra ela Ah, tá bom, tá bom Quer ver então um exemplo local, magnífico? Uma quarentona belíssima Diz, Lindeu, diz Mora aqui na rua Ah, eu sabia que você ia lembrar Como é que eu podia esquecer da dona Regina? Ah, isso, pai, que injustiça, dona Regina Olha, eu conheço uma mulher maravilhosa que mora aqui na rua A coroa mais linda tá aqui, pertinho da gente É mesmo? Ah, é mesmo? Poxa, tem vezes que a gente não consegue enxergar o que está um palmo do nosso nariz Nossa, uma coroa belíssima Coroa não, a mais linda balzaquiana dessa rua Quem, Lindeu? A Maria Tereza, que mora aqui do lado Esposo do doutor Xavier Que pele, parece um peço Ô, pai, você não tá esquecendo ninguém, não? A Ritinha, eu botava a Ritinha da padaria Aquela é uma gostosa A Ritinha você não pode botar nessa, eu sei que a Ritinha é muito nova Tem muito nova, rapaz, aquela mulher tá com quase 30 anos Não come um chute Ai, meu Deus, a geladeira ficou de vez Cato, afasta aí Deixa eu dar uma olhadinha, peraí Põe a mão ali no ponto, tio Ai, caramba, que maldito Nenê, minha cabeça, Nenê Não, agora não, papai, peraí Toca não Dessa vez o motor foi pro espaço de primeira classe Vão ter que consertar e sair pra consertar nos 200, 300, 500 reais Hoje eu acho melhor a gente dar mais 500 reais e comprar uma nova, né, pai? Mas daquelas geladeiras que a gente vê na TV Que tem, assim, lugarzinho da carne, lugarzinho dos frios, lugarzinho da bebida Ah, e aí aproveita e enche o lugarzinho de frio, lugarzinho de carne, lugarzinho não sei o que Tudo com ovo, né? Porque se torrar essa grana, só vai ter que comer o ovo mesmo Nenê, eu acho que quebrou Eu sei, seu Flor, eu sei que quebrou Isso aí tá um cacaré Ah, mas é melhor consertar, né, Nenê? Que não se faz uma geladeira como essa Eu não aguento mais consertar esse troço aí Essa geladeira parece um relógio Todo fim de mês ela quebra Olha, eu voto por comprar uma geladeira nova Ah, você vota, você vota Com o meu título eleitoral Só eu quem vai pagar Lili, o que a gente vai fazer? A gente não pode viver sem geladeira, né? Lili... Não, peraí, seu Flor Peraí Nós não vamos comprar uma geladeira nova E nem vamos consertar a antiga Nós não temos dinheiro nem pra pagar um enterro decente pra essa daí Falar em enterro, acho que a minha hora chegou Papai, você quebrou a cabeça? Ai, meu Deus Ai, é sangue, vô, é sangue Calma, a gente queria que fosse o quê? Isso aqui Ele precisa de ar, ó Ai, meu Deus Que saúde Até o senhor, papai Vou dar uns pontinhos e vai ficar tudo resolvido Isso aqui é vida de aposentado Leva pedrada na rua e ainda acaba na mão do veterinário Tremendo pancadão, hein, vô? O que foi a pancadaria? Ah, foi aqui na pracinha, perto Onde estão construindo aquele aparte, hotel? Eu tava passando embaixo do andame De repente, catapulho, caiu um torrão de concreto na minha cabeça Ninguém toca nessa cabeça! Meu Deus, o que aconteceu mais querer na minha vida? Era isso? É um processo por perdas e danos? O que é isso, Agostinho? Seu Flor aqui machucado e você pensando em dinheiro? Francamente Leneu, faz o curativo Não, Leneu, não toca nessa cabeça vai estragar a nossa prova, é sério Isso aí é um processo que pode render pra gente a fortuna Isso pode dar na base o quê? De quanto? É oito mil? É nove mil? É dez mil? É vinte mil reais, rapaz! Leneu, acho melhor não fazer o curativo O que é isso, seu Flor? Fica dando ouvido pra conversa com Agostinho Não faz isso não, Leneu Eu tô falando sério Essa empresa tem que pagar e tem que pagar caro É doze, é quinze, é vinte mil reais Mas é muito dinheiro, isso dá pra... Dá pra você comprar uma geladeira e fazer uma fina com a patroa É a sorte grande? É! Oh, cabecinha abençoada! Oh, faz o gosto! Eu sei que os homens vendem essas garotas Porque tirando esse penteado, essa maquiagem E esse corpinho malhado em academia? O que que sobra? Eu Que isso, mãe? Você tá muito bem pra sua idade Ah, minha filha O problema da minha idade é a vírgula A maldita vírgula Depois dos quarenta sempre elogiam a gente com uma vírgula no meio Você tá muito bem, vírgula Pra sua idade Oh, Bebel, você sabe há quanto tempo um feirante não me chama de gostosa? Ah, mas isso é uma grosseria, mãe Ah, outro dia eu fui à feira, Bebel Eu botei uma sainha bem curta, um tamancão assim, desse tamanho Fiquei com a maior dor na batata da perna e nada Nenhuma indelicadeza Nenhuma grosseriazinha Que isso? Você ainda é uma mulher muito atraente, mãe Ah, não, Bebel, não, 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 pelo amor de Deus, não, não, não Olha, pior do que a vírgula, eu ainda Você ainda é uma mulher atraente Parece que eu tô no tanque reserva Mãezinha, você tá se martirizando demais E depois sempre tem o carinho da família, né? Mãe, o que que é? Ah, você é gostosa aqui na foto Ah, isso aqui sou eu, meu filho Que linda, mãe Você? Deixa de caô, mãe, o que é isso? E o que que é, Tuco? O que que é? Ah, eu também já tive 20 anos, sabia? Ah, o mané do Tuco, acho que as mães já nascendo com 40, né? Ó, quando eu fui eleita a rainha da uva Rainha da uva, barulhinha Barbaridade, que safra, hein? Como assim, caroça? Mãezinha, você pode ficar assim, triste Tristeza da arruga Você precisa dar uma levantada nessa sua carinha desanimada Sei lá, faz uma plástica Ah, que plástica, Bebel, que plástica Plástica é caro, não dá não Seu pai vai ter que se contentar com esse bagulho aqui mesmo Bom, então sai um pouquinho de casa, né? Você fica o dia inteiro aqui trancada Sei lá, vai dar uma volta Boa ideia, Bebel Boa ideia Você faz jantar hoje pra mim? Não, mãezinha, não vai dar não, tá? Você não me leva a mal Mas mulher de copa e cozinha sabe como é, né? Bagulho antes do tempo, eu, hein? Claro, e eu posso embagulhar à vontade, né? Eu passei a vida inteira aí dentro dessa cozinha Eu tô há tanto tempo dentro dessa cozinha Que as pessoas dessa casa já me tratam como se eu fosse a geladeira velha Como assim, mãe? Ninguém chuta a geladeira porque todo mundo precisa dela, né? Mas também ninguém ama a geladeira E quando ela fica velha, ó Trocam por uma nova Nenê, tem uma surpresa pra você, Nenê Ai, o que é, Nenê? Quando você brigou comigo por causa daquela revistinha tola Eu pensei Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou dando tudo o que a minha esposa precisa? Então, foi aí que eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca fiz antes Você não fez nenhuma besteira não, né, Nenê? Ah, Nenê Há quanto tempo nós não fazemos uma loucura? Vem cá, vem cá, vem cá Pera aí, Nenê, o que é isso? Agora, atenção, 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 Nenê Olha aqui, Nenê Uma geladeira novinha em folha Zero quilômetro Eu sei Eu sei que você vai dizer que eu não devia ter feito isso Que é muito caro Que é uma loucura Mas, veja, Nenê Se pelo menos uma vez na vida um homem não comete um ato de desatina pela mulher que ama A vida não vale a pena, não é? O que foi? O que foi, Nenê? Você está bem? Você não vai me agradecer? Pelo menos agradeça aos rapazes Eu detestei essa geladeira Você não gostou do modelo? É isso? Da cor? Olha aqui, ó O congelador é separado da geladeira Ó É frost free Eu odeio essa geladeira Eu odeio você Você está satisfeito, pai? Péssimas notícias Péssimas 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 A Nenê não gostou da geladeira com o homem Não, eu estou falando lá para o seu Floriano As notícias do hospital são péssimas O que é que houve? Está mal? Piorou? O que é que ele estiver? Ó, Leneu, ele está ótimo Leneu Aí Só levei dois pontos Aí Dois pontos, seu Flor Meu Deus do céu Agora é que esse processo não vai dar em nada Minha geladeira nova Como é que eu vou pagar a geladeira nova? Me meti numa fria, Tuxinha? A culpa é sua? A culpa é minha? Eu tenho culpa do seu Floriano? A culpa é sua? Não serve nem para quebrar a cabeça? Só para com isso A culpa é minha? Você está louco? Você está louco? Vocês estão aí ainda Eu estou sim trocado para a cervejinha Ah Está aqui Uma loura suada para vocês Prestação da geladeira 80 reais Mais 15% Por isso que eu detesto matemática Meu, não tem problema Relaxa das contas Temos uma testemunha Ó, o seu Floriano até pegou o cartão aqui dele Manoel Silva Esse telefone é de Cuiabá Ah, Agostinho Deixa de ser pessimista Vê o lado bom das coisas Se ele é de Cuiabá Você vai dar uma repercussão nacional ao caso E tem uma coisa que facilita Ele não está em Cuiabá Está aqui no Rio de Janeiro Hospedado na casa de um irmão Sabe o que isso significa? Se você é um irresponsável Eu sou uma besta Porque fico te ouvindo Liniu, significa que basta a gente pegar No catáculo do telefone Todos os Silva E descobrir um Que tenha um irmão Que mora em Cuiabá Ai, Agostinho Você sabe quantos Silvas existem nessa cidade? 200 mil cromas Mas esse aqui O cara deixou o telefone para do gancho Tá, Agostinho? Três, três Você sabe que número é Esse é o número aqui de casa, rapaz Você está ligando para o teu pai, Liniu Silva Ih, abalou, hein Ô, pai, tu não tem um irmão em Cuiabá, não? Calma, Liniu, calma Isso deve ser um pesadinho Meu Deus Seu Floriano, ajuda Desvira aí, desvira aí Tá igual a tapa-lupa Quebrou a cabeça? Quebrou? Quebrou? Quebrou o quê? Calma, tá lá, ô rubu Minha cabeça está ótima Ah, depois reclamam que eu não ponho dinheiro em casa Ele não consegue nem quebrar a cabeça A culpa foi dessa maldita água que escorre da geladeira A coitadinha está suando de tanto trabalhar Não é possível, seu Flor A geladeira é nova Que isso? O que é que essa porcaria está fazendo aqui? Cadê a geladeira nova? Bebel? Você está sem esse decote bem exagerado, minha filha Depois está muito apertado Eu não consigo respirar Ué, mãe, mulher para ficar bonita tem que fazer sacrifícios Ah, é? O que a gente vai fazer agora, hein? Vai sangrar o carneiro? Que novidade é essa, Mimê? Gostou? Achei péssimo Péssimo? Essas coisas não tem mais jeito Tem que jogar fora Ô, papai, isso é jeito de falar da mamãe? Quem é que está falando da sua mãe? Estou falando da geladeira? Ah, eu vou chamar os bombeiros Porque isso aqui vai pegar fogo Ô, Mimê, por que a geladeira velha continua na cozinha? Porque eu mandei consertar E a geladeira nova? Eu dei A gente não ia precisar de duas geladeiras Eu não acredito que você fez isso, Mimê Fiz Você queria que eu fosse ingrata que nem você? Que eu jogasse fora alguém que está com a nossa família há anos Sempre ali na cozinha Pronta para servir a qualquer um Sem pedir nada em troca? Você está doida, Mimê? Daqui a pouco você vai querer que eu leve a geladeira para passear E quem é que está falando da geladeira? Calma, rapaz Já esbolei uma solução Que calma, Agostinho Que calma Você quer calma? Eu comprei uma geladeira nova E a única coisa que sobrou dela foi o carneiro de pressão Calma, pô Ô, Turco, esquece esse negócio da testemunha Liga para o hospício e manda vir buscar o Agostinho Quem bola o plano desse, só pode ser maluco Polineu, se você está me ofendendo Você acha que eu vou estar você numa fria, rapaz? Agostinho, você quer a resposta simples ou a completa? A completa é mais ofensível Polineu, que besteira, rapaz Mas já bolei a solução, nós vamos contratar um advogado especialista em perdas e danos Eu já gostei, esse advogado custa uma nota preta? Não, mas esse não vai custar, vai dar um desconto porque é nosso vizinho É, o doutor Abelardo O Bençola? É, o Bençola O Bençola da rocha de Pastrão, Agostinho Eu comecei a trabalhar em fast food e ele era advogado Tá sério? Achei, achei O quê? O quê? Testemunha os possíveis? Não, o telefone é o hospício O que é o hospício? O que é o teu pai? Falou era a figura de linguagem O que é isso que você está fazendo? Ai, filha Tô tentando tirar esse sutiã, né? Tô me sentindo um camelo com essas duas corcovas Calma, calma, mãe Esquece, esquece o sutiã Eu tenho uma ideia muito melhor pra você Sabe qual é a melhor maneira de você chamar a atenção de um homem? Chamando a atenção de outro homem Você quer que eu traje o seu pai, minha filha? Claro que não O Agostinho vai trazer um advogado pra conversar com o papai É só você entrar na sala e fazer um charminho pra ele Fala assim Boa noite, doutor Abelardo Doutor Abelardo? O Bençola? Você quer que eu faça a chave pro Bençola da lojinha de pastel? Mãe, é só pra fazer ciúme Primeiro você tem que cuidar da postura Faz uma postura assim, bonita Depois que uma mulher chique anda sempre com o rosto levemente erguido No ângulo de uns 40 graus com o peito Bras direito também, mãezinha Sempre erguido Como se estivesse assim, chamando um táxi Vem, mãe Ah, não, Bebê, eu não sei fazer isso É, sua vez, vem Vem, mãezinha, o papai vai ficar louco Vamos lá, vamos lá Rostinho erguido Foi a mão direita Andou Molezinha Assim anda feito uma minhoca Que nem o que, Bebê? Nem uma minhoca, mãe Lânguida Mole, sundano Ah, Bebê, minhoca, Bebê Isso, mãe, vai Vai, Bebê, eu dá dois nos quartos Isso, Bebê Não tem que fazer isso, não Agora, expressão Vamos lá, mãezinha Faz assim uma expressão de desprezo Isso, uma expressão de desprezo Uma coisa meio misteriosa Um olho sem brilho Assim, um olhar mortiço Olhar mortiço, Bebê Olha como assim É, mãe É o olho assim de boi com fome Isso Agora, você faz um biquinho Assim como se você fosse cuspida Ih, Bebê, eu vou me babar toda Não, mãe, segura a baba Segura a baba Ó, mulher chique não baba Isso, mãe Tá ótimo, tá ótimo Agora só melhora essa voz Que homem gosta assim de mulher com voz grave Tipo Silver Pfeiffer Fala assim Aceita um prosseco, Linneu Aceita um prosseco, Linneu Isso, agora Sem perder tudo isso, vai Quer que eu dispa o meu neglijão, Linneu Quer que eu dispa o meu neglixê, Linneu Isso, mãe Tá ficando ótimo Agora rir, que o meu chique Tá sempre rindo Sempre rindo Não, mãezinha, não Tem que ser encargalhada em cascata É uma coisa assim Isso Agora, sem perder Sem perder a postura O braço, a cabeça O biquinho fala Que loucura, que loucura Que fala o quê? Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Isso, mãe Que loucura 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 Martela, martela Martela, martelão Martela, martela Martela, martela Estamos trabalhando Com que grandeza É dez É vinte É trinta É quarenta mil reais Não é, pessoal? Abelardo Meu nome é Abelardo Trata-se de uma empresa Inescrupulosa Que magoou Este homem Tão velhinho Gostoso toda a vida Merece de nós O melhor É vinte É trinta É quarenta mil reais Por acaso não é o senhor Que tá me devendo Dois pastéis de camarão Com catupiry? Esquece o pastel Bençola Você tá aqui como advogado Alineu, é que ele não paga E depois você vai Defender o meu pastel E eu vou pagar Pra ter dor de barriga Olha aqui Você deve ser um grande advogado Porque se não fosse, Alineu Já tava preso Por causa daqueles pastéis Que que é isso? Vamos parar Vamos parar Eu fui aqui pra discutir Uma indenização seríssima Com vocês Com essa bobagem De pastel Então, Bençola Abelardo Meu nome é Abelardo Que prazer Doutor Abelardo Boa noite Dona Neném Tá fumando, Neném? Um cigarrinho Pra espantar o tédio Aceita um prosseco Doutor Abelardo Eu não bebo Tudo bem, Bençola A gente também não tem prosseco Aceita um prosseco, Agostinho Menina, estamos discutindo aqui Uma coisa seríssima Que é a indenização do seu fluxo Você vem com o prosseco Não é hora Que loucura Ai, que loucura Você tá com o toxicólogo, Neném? Aceita um prosseco, Lineu Proceco é a taga da labirinha Ah, o que é que eu disse Pro meu negligenio, Lineu O que é, Neném? O que é que eu disse Ai, que loucura Ai, que loucura Lineu, você tá com afta na boca? Minha boca sempre foi assim mesmo Sensual Você nunca reparou Pessoal, você desculpa É que a minha mulher ficou muito nervosa Pelo que aconteceu Sim, 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 é claro O senhor, o senhor tem algum seguro contra acidente? Tem, sim, senhor Tem um seguro Tem esta figa Que me foi abençoada pelo Papa Quando ele esteve no Maracanã em 1980 Quem esteve no Maracanã em 1980 Foi o Frank Sinatra Ué, mas foi o Frank Sinatra que abençoou a minha pula Ai, que loucura Ai, que loucura Então é por isso que essa porcaria Não me protegeu contra a pancada Bom, mas assim vocês não vão receber nada, viu Vocês vão continuar no zero Qual é a graça de não receber nada, Nenê? Ai, é que ele falou de uma maneira tão Tão interessante O senhor é casado, doutora Belardo Ô, Nenê, o que é que tem a ver o Beixola ser casado Com a pedrada que o seu pai recebeu na cabeça? Oh, você tá com ciúme, Lineu Eu? Ciúme? De quem? Do Beixola? Não Do doutora Belardo Eu sou viúvo, dona Nenê A minha esposa morreu há mais de cinco anos Foi pastel? Ô, seu Flor, quer fazer o favor? Não, não fala mais nada Bom, podemos continuar ou alguém mais quer falar alguma besteira? Ah, sei do proceco Meu Deus do céu, Nenê Nós não temos proceco Mas que história é essa? Meu Ô, Beixola O que a gente precisa é de um proceco Por... Ah, de um processo por perdas e danos Bom, nesse caso nós temos que saber o quanto que a vítima deixou de ganhar Por causa do acidente A única coisa que eu deixei de ganhar foi um joguinho de cartas na pracinha O senhor é aposentado, sinto muito, mas acho que o senhor não vai receber nada O que é isso, Beixola? Quando o seu foro entrou aqui, o meu tá bem lágrimas, o Lineu quase desencarnou O que a gente tá fora de si até agora, você vem sem galvão de granada, Beixola? A única coisa que resta é uma compensação pelas despesas médicas Quanto foi que a vítima gastou de hospital? Um filtro de ventilate por três reais Três reais Pacote de algodão por dois e cinquenta Dois e cinquenta De quase, sessenta centavos A redonda para um real A indenização que cai em sete reais Descontando os dois pastéis de camarão, gato e pílio que o senhor me deve Vocês vão receber quatro reais Quatro reais redor Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Menem, eu aceito o processo Meu padrinho é um cara tinhoso, sujeito homem Aí, Gozão Tô com a ideia pra tu detonar aqueles quatro reais de indenização Um bailão, um baile funk E tu pode levar a coroa, né? Porque mulher é de grátis Só que a gente ainda não ganhou os quatro reais Ainda falta achar um Silva que tem irmão que mora em Cuiabá Ai, vinte mil reais Ai, é muito dinheiro Eu ia fazer tanta coisa com esses vinte mil reais Pra dizer a verdade, eu me contentaria com um puxadinho aí no fundo do quintal E desse pra eu botar um sofá Só pra chamar os amigos Sem televisão, que é pra ninguém atrapalhar meu sono à noite Pô, essa televisão tá uma porcaria Tá pior que a geladeira da nenê Não bate, não bate, Agostinho Você vai quebrar essa televisão Defeito é na antena Não, a antena é lá fora Eu só acho que eu vou lá fora bater na antena Bato na televisão que tá aqui dentro Mas não passa aí, Agostinho Agostinho Olha, isso aí é duro por fora Mas por dentro é cheio de pecinha Olha, mas eu vou perder a televisão Igualzinho aconteceu na Copa de 50 e... Quando é que foi a Copa mesmo? Não, 58 não Foi a Copa de 58 não Foi na Copa de 62 Ih, pifôs Não, foi na de 60 Ô, cabecinha abençoada Dano de cerebrais, é isso? Nós vamos ganhar uma fortuna processando essa empresa por dano de cerebrais Olha, essa petra que bateu na cabeça do vovô Ela ricochitou e bateu na Agostinho Tuca, por favor do céu Só o seu Floriano apresentar algum distúrbio mental Que a gente vai meter lá na empresa O dano... Olha aqui, seu Agostinho Eu não vou apresentar distúrbio mental nenhum, tá ouvindo? E vocês agora me dão licença que eu vou pro meu quarto dormir Olha lá, velho, o maluco tá doido Ele tá doido, o maluco Ele falou quarto, o senhor dorme na sala Que quarto é esse? Você entendeu muito bem Cada um vai pro seu quarto que eu quero dormir Tá maluco, doido Tá maluco Olha aí, tá maluco, doido Vai pro seu quarto Toma, eu também tô aqui Agostinho Volta pra cama, o que você tá fazendo? Peraí que eu tô vendo se o senhor falou que ficou maluco Porque eu já descobri que ele quando dorme fala palavras sem sentido Agostinho Acho que quem ficou maluco foi você que só pode tá maluco vigiando o som dos outros agora Agostinho Tá vendo? É babacoara O quê? Acho que ele falou Agostinho Agostinho É babacoara Acho que ele falou que é daiguara Não, não Agostinho é baba o quê? É baba o quê? Babacoara Babacoara Escreve aí, o Agostinho é babacoara E bota que é surdo também Que é surdo Oh meu Deus, não se pode mais dormir nesta casa Já sei como pagar as prestações da geladeira Segunda, quarta e sexta a gente almoça O que é que eu disse pro meu neglichê, Lineu? Terças, quintas e sábados a gente janta, domingo é a sobremesa o dia inteiro Ah, Lineu Que vestido é esse? Vai sair agora? Ai, o que é que eu disse pro meu neglichê, Lineu? Que neglichê, Nenê? Eu tô preocupada com o carnê Ai, que carnê Ai... Ai, Lineu Oh, Deus do céu Ai, vem cá, vem Pera aí, Nenê, só... Pera aqui, Nenê Não, 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 vem cá Pera aí, Nenê, olha só atura Ai, meu médico de bichinho Ai, vem, ai, cura Ai, cura a sua gatinha 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 Ô, Lineu, opa Ô, Lineu, perdão Mas é que o seu Flor, ele tá maluco Você não precisa mais se preocupar com pagar prestações Você não acha que tem alguém sobrando aqui, não? Pois é, Lineu, dá um sensinho então pra gente poder ter uma conversa Sai, sai daqui, sai Ai, passa daqui agora, passa agora Ai, mas que inferno Ai, Lineu Ai, você quer que eu disse pro meu negre G, Lineu Ai, minha filha, calma Que gemeteira é essa, minha filha? Ai, papai, calma Mas você ficou maluco Que que você tá fazendo aqui, papai? Meu amor, eu estou precisando de asilo político Minha filha, eu sou um refugiado do Agostinho Não tem um cantinho pra eu dormir na sua cama, filha? Na minha cama, papai, 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 sim, tem a sua cama Cama? Eu dormo num sofá, esqueceram? Um sofá cheio de farelo E um dia que o Tuco resolve comer biscoito então, minha filha As formigas fazem fila pra passar em cima de mim Aquilo parece um sofá, mas de noite é um bandejão Ai, vai dormir Ai, Lineu, meu gatão Ai, ronrona Ai, ronrona, meu gatão Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus É, minha amiga Tô tobelado? O que é que o senhor está fazendo aí? Desculpa. Eu vou conversar com a senhora assim a essas horas. Eu... Eu sei que não fica bem. Mas é que eu não... Eu não pude parar de pensar naquilo que aconteceu. O que foi que aconteceu? A senhora sabe. Aquele clima. Aqueles olhares. Aquele seu jeito de falar comigo. Há tanto tempo que ninguém me chama de doutora pelada. Doutora pelada? Bem só lá. Aquilo... Aquilo foi uma loucura. Não. Não precisa explicar, me carinho. Eu também sou vítima do mesmo sentimento. E por mais que seja intenso o nosso afeto, neném... Nós temos que fazer um sacrifício... Pelos nossos lares. Pelos nossos filhos. É impossível, neném. Adeus. Eu esqueci o guarda-chuva aqui? Eu estava sem guarda-chuva. Eu ouvi uns barulhos. Tinha alguém aqui? Não, não, não. Não tem ninguém, não. Você esquenta um copo de leite pra mim? Me faz girar o sono na hora. Claro, meu. Claro. Claro. Aí, ó. Tá degelando de novo. Devia ter ficado com a geladeira nova, né? As novas não são tão boas, neném. Elas não têm o mesmo charme. O que é isso, menil? Você tá defendendo a nossa geladeira velha? Quem é que tá falando de geladeira? É, o seu Floriano sumiu. Graças a Deus. Uma altura dessas, bebel, ele tá no chafariz... Ei, ei, ele tá no chafariz da praça cantando bom, xibom, xibom, bom, bom. Nossa, você já trabalhou demais hoje. Não, mas eu não posso ir dormir ainda. Eu não posso ir dormir ainda. Vai lá, né? Turco, o seu Floriano sumiu, rapaz. Isso aí, eles telavam no chafariz da praça. Isso é dez mil no mínimo. Vamos que eu vou cuidar de você gostoso, velho. A noite tá tão bonita. A gente tá de pijama, né? Quem tá de pijama? Quem que tá de pijama? Eu, eu tô de pijama. E você, Nenê, você tá de... Nenê, clichê. Aceita um pró seco? Ah, e a nós. E as batatas. Nenê, lembra aquela discussão sobre a mulher mais bonita, mais linda da rua? Eu me enganei. A mulher mais linda da rua é você. Aham, tá brincando comigo, Nenê? Não, Nenê. É verdade. Você é a mulher mais linda, mais generosa, mais charmosa que eu conheço. Você às vezes faz umas coisas que eu não entendo. Mas eu queria ter mais tempo pra te comprar. Saber quanto tempo já te vai dar um beijo desse. Tô aqui no tempo. Bobadinha. Quebrou? Ninguém toca! Oh, cabecinha abençada! Tchau, 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 tchau.